Boa tarde! E aí, tudo bem, crianças? Vamos para a nossa aula de hoje, dessa quarta-feira. Abram o livro de vocês aí na página 130 para a gente corrigir essa atividade que foi passada na aula de ontem. Aliás, na aula de segunda-feira, perdão. Primeira questão, pede para utilizar uma régua e desenhar, né? Na letra A, pede para desenhar um quadrado com 8 centímetros de perímetro. Se um quadrado tem 8 centímetros de perímetro, isso significa dizer que cada lado dele aqui vai ter que ter 2 centímetros. Certo? Por quê? Porque quando eu somo 2 mais 2 mais 2 mais 2, que é a quantidade de lados do quadrado, isso aqui vai dar igual a 8 centímetros. Então, o perímetro desse quadrado aqui é 8 centímetros. E cada lado dele deve ter 2 centímetros. Na letra B, pede para desenhar um retângulo de 12 centímetros de perímetro. Certo? Ó, vocês teriam aí mais de uma opção para desenhar esse retângulo com 12 centímetros de perímetro. O livro fez aqui, ó, com a base, né? Isso aqui é base. A gente chama esse lado aqui de base e esse lado aqui de altura, tá? O livro fez esse retângulo com a base aqui de 4 centímetros, né? E a altura de 2 centímetros. Se eu somar aqui, ó, 4 mais 4, 8. 8 mais 2, 10. 10 mais 2, 12. Está obedecendo o que a questão pediu, né? Tem 12 centímetros de perímetro. Só que eu poderia desenhar um retângulo com 5 centímetros aqui, ó. Em vez de 4, 5 aqui, 5 aqui, né? Ficaria 10, 5 mais 5, 10. Aí eu colocaria um aqui e um aqui, certo? Tem essa possibilidade também. Então, se vocês fizeram de qualquer uma dessas formas, está correto, certo? Letra C pede para desenhar um triângulo de 6 centímetros de perímetro, né? Aqui vocês poderiam desenhar um triângulo equilátero, né? Com os três lados iguais. Cada lado medindo 2 centímetros, né? Quando são 2 mais 2 mais 2, isso aqui é igual a 6 centímetros. Então, obedece o que a questão está pedindo. Beleza? Mas se quisessem ter desenhado outro triângulo que não fosse equilátero, né? Dos três lados iguais, poderia ser também. Sem problemas. Aqui na página 131, vamos para a segunda questão, que diz assim, ó. Seu Joaquim cercou seu terreno com 3 voltas de arame. Quantos metros de arame ele usou? Ó, observa aqui. Primeiramente, a gente vai ter que descobrir qual é o perímetro desse terreno aqui do seu Joaquim, né? Vamos somar. Para descobrir o perímetro do terreno dele, a gente vai ter que somar os quatro lados, né? Ele tem o formato de um retângulo, certo? Onde a base aqui tem 30 centímetros. E a altura tem 20 centímetros. Então, vamos somar aqui, ó. 30 mais 30. 30 mais 30, mais 20, mais 20. Certo? Ou vocês podem somar 20 mais 30, mais 20, mais 30. Como vocês quiserem. Certo? Ó, somando 30 mais 20, 50. 50 mais 30, 80. 80 mais 20, 100. Então, ó, tá aqui, ó. 100 centímetros é o perímetro do terreno. Ou seja, para ele dar uma volta de arame no terreno, ele vai ter que comprar 100 centímetros de arame. Beleza? No caso aqui, não era nem para ser centímetro, era metro. Terreno não é medido por centímetro, né? São por metros. Então, eles gastariam aqui 100 metros, mais ou menos, de arame para dar uma volta. Só que a pergunta diz que ele vai dar 3 voltas de arame. Então, é só multiplicar. Se uma volta ele vai gastar 100 metros de arame, em 3 voltas ele vai gastar 100 vezes 3. 3 vezes 100, que vai dar o quê? 300 metros. Vou colocar metros aqui. Então, para dar 3 voltas de arame, ele vai precisar de 300 metros de arame. Terceira questão diz assim, classifique os polígonos e determine o seu perímetro. Letra A. Temos aqui o quê? É um quadrado, né? Óbvio. Temos um quadrado que tem 10 centímetros de cada lado. Não veio a medida daqui, mas a gente sabe que é 10, né? O quadrado tem quatro lados iguais. Então, é 10 aqui e 10 aqui, ó. Certo? E aí, o perímetro desse quadrado é 10 mais 10 mais 10 mais 10, quatro vezes, certo? Perímetro é o quê? 40 centímetros. Muito fácil. Letra B. Temos o quê aqui? Um triângulo, né? Temos um triângulo. Ele não é equilátero porque não tem os três lados iguais. Observem. Esses dois lados aqui são iguais, mas esse aqui é diferente. Então, colocamos assim, ó. Esse lado é igual a esse. Só que é diferente desse. Certo? Qual é a classificação desse triângulo? Ele é um polígono triângulo. Beleza. Agora, ele é um triângulo isósceles. Isósceles porque tem dois lados iguais e um lado diferente. Certo? E o perímetro dele é 13 mais 17 mais 17. Está aqui, ó. 13 mais 17 mais 17. 13 mais 17 é 30. Tá? 30. E 30 mais esse 17 é 47. Certo? E aqui a quarta questão, ó. Diz o seguinte. Identifique as figuras sabendo que todos os lados são iguais e tem 3 centímetros. calculem o perímetro de cada uma delas. Tem quantos polígonos aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Temos 4 polígonos, né? Temos um quadrado, um losango. Temos um pentágono, né? Aqui, ó. Tem 5 lados. Temos um pentágono e um triângulo. Ele diz que os lados dessas figuras todos medem 3 centímetros. Certo? Então, esse triângulo aqui, ó. Mede 3 centímetros aqui. 3 centímetros aqui. 3 aqui. Da mesma forma o quadrado. 3, 3, 3, 3. O pentágono também tem 5 lados. Cada lado mede 3. E o losango também. Cada lado mede 3. Calcule o perímetro de cada uma delas, né? Vamos começar aqui. Ele começou aqui pelo quadrado, tá? Esse aqui é o do quadrado. Vou botar o quê aqui de quadrado? Tá? Então, ó. Quadrado tem 4 lados. Então, 3 mais 3 mais 3 mais 3. Que é igual a 12 centímetros. Esse aqui é o do triângulo, tá? Vou colocar um T aqui. Perímetro do triângulo. 3 mais 3 mais 3. 9 centímetros. Perímetro do pentágono, tá? 15 centímetros. Vou colocar um P aqui de pentágono. 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. 15. E o perímetro do losango. Vou colocar um Lzinho aqui de losango. 3 mais 3 mais 3 mais 3. 12. Que é a mesma do quadrado, né? 12, 12. A diferença é que o losango fica um pouco inclinado. Para encerrar a nossa correção aqui na página 132, vamos aqui para a quinta questão. Diz assim, observe as imagens abaixo. Temos aqui a imagem da letra A, imagem da letra B, da letra C, da letra E e da letra D, né? A legenda aqui da... do retângulo, né? Diz que cada quadradinho desse mede 1 centímetro quadrado. Porque é 1 centímetro quadrado. Vamos separar esse aqui, ó. Observe. Mede 1 centímetro aqui e 1 centímetro aqui. 1 centímetro aqui e 1 centímetro aqui. Beleza? É 1 centímetro quadrado porque tem o formato de 1 quadrado, ó. Certo? E se trata da área de uma superfície. Que tem duas dimensões. Que é... Base e altura. Certo? Então, cada quadradinho tem 1 centímetro de lado. Letra A. Circule as figuras que possuem a mesma forma e o mesmo perímetro. As únicas figuras aqui que tem a mesma forma são essas. C e E. Tem a mesma forma e o mesmo perímetro. Por quê? Porque são 5 quadradinhos aqui e 5 quadradinhos aqui. A diferença é que está na horizontal e está na vertical. Só que eles têm a mesma forma e o mesmo perímetro. Beleza. Então, está circulado. Letra B. Observando a quantidade de quadrados da figura A. Que outra figura possui a mesma quantidade? Ou seja, ocupa a mesma área. Certo? Ó. Vamos aqui observar a letra A. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 quadradinhos. Qual outra figura aqui tem 8 quadradinhos? Só a letra D. Né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Embora elas tenham formas diferentes, né? Tem formas diferentes, não são iguais. Mas elas têm a mesma quantidade de área, né? Tem a mesma área. Por quê? Tem 8 quadradinhos aqui e tem 8 quadradinhos aqui. Então, essa figura que é igual a da A é a letra D. E letra C, para encerrar aqui. A partir da comparação entre as respostas da letra A e B, podemos dizer que... Né? É... Não pode haver figuras com o mesmo perímetro. Pode. Pode haver figuras com o mesmo perímetro. Beleza? Então, aqui é falso. Pode haver duas figuras com formas diferentes, mas com a mesma área. Isso é verdade, tá? A gente acabou de ver aqui, ó. Tem formas diferentes, mas tem a mesma área. Então, correto. Apenas pode haver figuras de mesma área e mesmo perímetro. Não. Tem figuras de áreas e perímetros diferentes. Então, a única verdadeira aqui é essa do meio aqui, tá? Xzinho aqui no meio. Beleza? Então, galera, essa foi nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, entendido a atividade. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Só lembrando que na próxima aula a gente vai voltar com revisão, tá? Do conteúdo da nossa avaliação. Beleza? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.